Fala galera, beleza? Aqui é o Caulo Piero e hoje galera vou fazer o review do Ankylosaurus Jurassic World Fallen Kingdom da Mattel Como eu havia prometido no último vídeo da review da Indomus Rex, eu disse no final que eu ia fazer o review do Ankylosaurus da Mattel E esse dia chegou. Então, vamos lá! Tá aqui ele aqui fora da embalagem. Galera, aqui ó, vou fazer giro 360 graus aqui Bonito! Aqui ó Agora vamos nos mecanismos aqui ó, ele faz... ele faz uns parudes aqui Ó, aperta aí nesse botão aqui Pronto! Agora vou fazer a comparação. Comparando aqui com a blu da Mattel Aqui ó, é um pouco maior Aqui ó Agora... com... com o que assassinou... a Indomus Rex Dá pra recriar o filme aqui ó Não tanto, não dá... só se você fazer assim... Agora vamos falar da figura Agora vamos falar da figura Ela... ela é verde e menta Com aqui as partes cinzas aqui nas costas E cinzas aqui ó... cinza meio que... amarronzado aqui Não sei se a palavra existe aqui As placas... quer dizer, as placas não Então... esses... esses pinhos aqui ó... é de borracha Então... até que foi uma boa ideia É... ser de borracha Porque assim a criança não se machuca brincando Porque tem alguns que... não é assim... Aqui ó... bico bem detalhado aqui ó... Olha o olho aqui... Dá pra focar... Aqui ó... Aqui ó... A articulação... é... ela tem nos... nosso As patas aqui... a figura... ó... Dá pra fazer assim... A cabeça mexe pra todos os lados... ó... doido... Agora... aqui ó... Aqui ó... a parte de escanear... Dá pra focar... Não tá focando... Tentar aqui... Não deu... Mas falando... aqui... vamos... Pegar o Trassic Road Facts e escaneá-lo... Tô aqui... abri o Trassic Road Facts... Agora eu vou ver aqui... Minha coleção... Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó... tem as coisas aqui... Só que... Eu não tenho ainda... O anquilo só desbloqueado... Aqui ó... Mas agora... Vamos escanear... Você vai pegar aqui... O seu dinossauro da Matheus... Peraí... Pugou aqui... Peraí... Desce... Não... Peraí... Peraí galera... Peraí... 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 Certo... Que ó... Falá san... Falá san... Peraí... Peraí sai... Ok... Dim... Tressing Road Facts Não me vergonha Na frente de todo mundo Maldito Tressing Road Facts Cala a boca E cadê essa parte, galera? É... Pronto, galera Eu já tenho ele escaneado Aqui, ó Olha essa animação Muito legal essa animação Peraí Desculpa aí, galera Aqui, ó Vamos ver os fatos aqui Que é esse primeiro Não dá pra ver Mas tá escrito Anquilosauros medem 10 metros maior que um trailer Um trailer lá dos Estados Unidos Ela come a mesma quantidade De plantas por dia Que um elefante Moderno Aqui, ó Seus ossos também Crescem na pele Como uma armadura Viva Essas foram as curiosidades, galera Continuando aqui, ó Ele tem O logo aqui, ó O logo Jurassic aqui Que é Que diz que é original Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não dá pra ver Muito mais Aqui, ó Isso quer dizer que ele é original Da saga Jurassic Ano passado, 2019 Ele recebeu É uma repintura Repaint Que a Mattel fez Para a linha Gino Rivals Que é Meio amarelado Marronzado Com marrom aqui Acho que o verde também Não, acho que era só esse daí Mas Opa Desculpa aí, galera Mas Até que ficou legal Aquele repaint Não gostava muito Daquele repaint Lá Mas Já me acostumei Com aquela Repintura Lá Aqui Ele é detalhado Aqui Nas pernas Aqui, ó Aqui, ó Ele é muito detalhado Aqui Aqui, ó O único problema Aqui Do brinquedo Aqui É que Não é pintado Deve ser pintado Cinza Mas Isso é só Um dos pontos fracos Isso é um ponto fraco O resto Tudo Da figura Ou brinquedo Esse que parou Mas Isso mais Sei lá É É muito bom A figura Uma das minhas Favoritas Da Mattel A cor Tá bem parecida Com o filme O novo Falenquino Ó Coisa verde Aqui Porque no Jurassic Road É Jurassic Road No cinossauro O primeiro filme É Ele é Essa era cinza Não tinha cor Identificada Não sei se Ele também Era marrom Mas era o que Eu via Era cinza Só Mas eu gostei Mas eu prefiro Essa daqui Essa cor É muito bonito E só É isso aí Galera Foi o vídeo Espero que tenha gostado Do vídeo Inscreva-se no canal E Falou E Abadabadu